Da quarta sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura, a presidência registra e agradece a presença do deputado Duarte Bechi, vice-presidente desta comissão, da deputada Beatriz Serqueira, da deputada Ione Pinheiro, que nos acompanha remotamente, e do líder, deputado Roberto Andrade. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do regimento interno, no parágrafo primeiro do artigo 102 de Admitente, dispensa de tudo a termina anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a preciar a matéria constante na pauta, receber e discutir proposições, votar, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício da senhora Luísa Cardoso Barreto, secretária de Estado, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento 10.189 de 2021, do deputado Cristiano Silveira, publicado no Diário Legislativo de 3 de fevereiro de 2022. O presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou com relatores os deputados mencionados, entre parênteses. No segundo turno, projeto de lei 4.325 de 2017, 5.399 de 2018, 1.776 de 2026 de 2020, deputada Beatriz Serqueira, 4.277 de 2017, 1.179 de 2019, deputado Duarte Bechir, 2.502 de 2021, deputado João Magalhães, 2.652 de 3.002 de 2021, deputado Roberto Andrade e, no primeiro turno, projeto de lei 3.531 de 2022, deputado Arte Bechir e 3.446 de 2022, deputado Roberto Andrade. Sobre a mesa, requerimento, passa-se a primeira fada de compreensão, votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento, autoria e deputado Arte Bechir, que requer seja tirada de pauta o PL 36.01.2016, em votação, requerimento, as senhoras deputadas e os senhores deputados com a própria maneira como se encontram. O requerimento foi aprovado. Presidente, posso suspender os trabalhos por alguns minutos, para entendimento? Suspendo os trabalhos por alguns minutos. Reaberto os trabalhos. Primeira fase, discussão e votação de pareceres sobre posições de apreciação do plenário. Projeto de lei complementar nº 72 de 2021, em primeiro turno, altera a lei complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001, e da outras providências. Autor, Tribunal de Justiça, relator, deputado João Magalhães. Na condição de relator, eu solicito o prazo regimental para apresentação do parecer. Projeto de lei nº 3.537, de 2022, em primeiro turno, veda a eliminação de candidato com classificação acima do número de vagas previstas nos editais de concursos públicos para aprovimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito do Estado de Minas Gerais. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes. Na reunião anterior, foi apresentado o parecer pela aprovação do substitutivo nº 2, concedido vista do parecer à deputada Ione Piero. Na condição de relator, eu solicito a retirada do meu parecer, apresentado na reunião anterior, e faria a apresentação de novo parecer. A proposição e análise de autoridade do deputado Antônio Carlos Arantes, veda a eliminação de candidato classificado fora das vagas disponíveis no certame do âmbito do Estado de Minas Gerais. Publicado no DR de 10 de 3 de 2022, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição de Justiça e de Administração Pública, nos termos do artigo 188 do Regimento Interno. Examinada preliminarmente pela CCJ, esta concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Vem agora a proposta desta comissão para receber parecer quanto ao mérito, em cumprimento ao disposto no artigo 188, combinado com o artigo 102, parágrafo I do Regimento Interno. A proposição em exame pretende criar regra prevendo que os candidatos que não tenham sido classificados dentro do quantitativo de desvaga disponibilizados no edital de concurso público, não podem ser considerados eliminados. O projeto prevê a aplicação desta regra tanto aos concursos de andamento como aos que se encontram dentro de seu prazo de validade ou de prorrogação. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela constitucionalidade, legalidade e erudicidade da proposição, tendo em vista tratasse de matéria que se encontra inserida na competência legislativa estadual, bem como por tratar-se de tema que não se encontra inserido em rol taxativo de iniciativa reservada. Visando aprimorar a proposição, a Comissão de Constituição e Justiça propôs o substitutivo número 1, prevendo o nome de transição para a implementação de nova regra aos concursos públicos em andamento ou já realizados, que ainda se encontram dentro do prazo de validade ou de sua prorrogação. Sob o ponto de vista do mérito, entendemos que a proposição merece aprovação, contribuindo sobre a maneira para a consagração dos princípios constitucionais da eficiência, moralidade, razoabilidade e proporcionalidade, prestigiando o interesse público ao evitar o despenho de recursos públicos de forma desnecessária com a realização de concursos públicos. A eliminação de candidatos com base em critério artificial, consistente na sua classificação fora das vagas, configura claro desperdício de recursos públicos, impedindo a utilização dos candidatos para fins de cadastro de reserva. Sendo assim, apresentamos o substitutivo número 2, o qual prevê a aplicação de nova regra, não apenas aos concursos futuros, mas também àqueles já encerrados, porém ainda dentro do seu prazo de validade ou de prorrogação. O substitutivo número 2 também contempla as sugestões de aprimoramento da redação apresentada pela deputada Ione Pinheiro na fase de discussão da matéria nesta Comissão de Administração Pública. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.537, de 2022, na forma do substitutivo número 2 a seguir apresentado. A Assembleia Legislativa dos Estados Unidos Gerais decreta, artigo 1º, é vedada no âmbito dos concursos públicos, realizados pela Administração Pública direta e indireta do Estado, destinados ao provimento de cargos ou empregos públicos, a eliminação de candidatos aprovados na fase objetiva e demais fases do concurso, devendo ser garantido a todos que obtiverem a pontuação mínima, objetivamente fixada no edital, o direito de figurarem em cadastro de reserva. Parágrafo único. Os candidatos aprovados no concurso público em classificação fora das vagas previstas na edital, mas aprovados na prova objetiva, durante seu prazo de validade e sua progação, serão considerados como excedentes para fins de convocação para as próximas fases do concurso, ou como pertencentes ao cadastro de reserva para fins de nomeação, quando já devidamente aprovados em todas as fases do certame. Artigo 2º disposto nesta lei, também se aplica aos concursos públicos, que na data de entrada em vigor desta lei já se encontrava em andamento, bem como aqueles que se encontram dentro do prazo de validade ou da sua prorrogação. Esta lei entra em vigor na data de publicação, revogando-se às posições em contrário. Este é o parecer em discussão. Presidente, eu quero pedir a vossa excelência para suspender os trabalhos por alguns minutos, também para entendimento. Suspendo a presente sessão a pedido da deputada Beatriz Serqueira. Não havendo quem queira discutir, se é a discussão em votação, as senhoras deputadas e senhores deputados que o aprovam permanecem como se encontram. A matéria foi aprovada. Registramos e agradecemos também a presença do ilustre companheiro deputado Raul Belém. Projeto de lei 3.601 foi retirado de pauta. Projeto de lei 4.277, 2017, segundo turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Alvinópolis o imóvel que especifica. Autor, deputado, compadre Tiago Cota, relator, deputado, Duarte Bichira, quem conceda a palavra para proferir o parecer. Ok, senhor presidente. Compartilhar o motivo dessa alegria de parte da plateia que nos acompanha, ao mesmo tempo, parabenizar o nosso presidente da casa e aqui representando, deputado Antônio Carlos Arantes, pela propositura e aprovação da matéria. De autoria do deputado Tiago Cota, o projeto de lei em epígrafo, na forma aprovada em plenário, autoriza o Poder Executivo a doar o município de Alvinópolis, um município com área de 3 mil metros quadrados, situado na Avenida 7 de Outubro, no distrito de Major Ezequiel, naquele município. A transferência da titularidade de bem público, ainda que para outro ente da federação, somente será realizada com autorização da Assembleia Legislativa. Ainda, a proteção do interesse coletivo constitui princípio de observância obrigatória da administração do Estado. A doação pretendida, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, atende à questão do mérito, pois viabilizará ao município de Alvinópolis a otimização do espaço público local, o que trará amplos benefícios para os munícipes, reiteramos, portanto, o entendimento desta comissão de que o projeto se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e atende ao interesse público, podendo ser transformado em lei. Dessa forma, senhor presidente e senhores deputados, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.277 de 2017, no segundo turno, na forma apresentada. É o nosso parecer, presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão em votação. As senhoras e deputados, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.325 de 2017, autoriza o poder executivo a doar ao município de Monticião o imóvel que especifica. Autor, deputado Ulisses Gomes, relator, deputada Beatriz Serqueira, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. De autoria do deputado Ulisses Gomes, projeto de lei em epígrafe dêem para o objetivo autorizar o poder executivo a doar ao município de Monticião o imóvel que especifica. A proposição foi aprovada no primeiro turno, com a emenda número 1, e retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 1, do regimento interno. Projeto de lei em análise, na forma aprovada em plenário, autoriza o poder executivo a doar ao município de Monticião o imóvel situado à rua 15 de novembro, número 66, e tem as especificações aqui. A transferência de titularidade do bem público, ainda que para outro ente da federação, somente pode ser realizada com autorização desta Assembleia Legislativa, por exigência do artigo 18 da Constituição do Estado, do artigo 76 da Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021, que institui normas para licitações e contratos na administração pública, e parágrafo 2º do artigo 105 da Lei Federal 4.320, de 1964, que estatue normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados e dos municípios e do Distrito Federal. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 4.325, de 2017, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. É este o parecer, presidente. Obrigado, deputada. Ainda em discussão o parecer. Não há oradores escritos, incesta a discussão e votação. As senhoras e as deputadas, e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei 5.329, de 2018, segundo turno. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Extrema o imóvel que especifica. Autor, deputado, Dalmo Ribeiro Silva. Relator, deputada Beatriz Serqueira, quem conceda a palavra para proferir o parecer. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Extrema o imóvel que especifica. A proposição já foi aprovada? Obrigada. É no primeiro turno, com a emenda número 1, e retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o 102, inciso 1, do regimento interno. O projeto de lei foi aprovado em plenário e autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica. No caso em apreço, não há dúvidas quanto ao atendimento do interesse público. A doação do referido bem viabilizará a construção de uma unidade básica de saúde que implicará melhorias na qualidade de vida e favorecerá o atendimento à saúde da população. Reiteramos, portanto, o entendimento desta comissão de que o projeto se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e atende ao interesse público, podendo ser transformado em lei. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 5.399 de 2018, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. É este o parecer, presidente. Obrigado, deputada. Em discussão, o parecer. Não há oradores escritos. Incessa a discussão. Em votação, as senhoras deputadas, senhores deputados, que eu aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 1.179 de 2019, segundo turno, autoriza o Poder Executivo da hora do município de Paulista o imóvel que especifica. Autor, deputado Coronel Sandro, relator, deputado Arte Bichira, que conceda a palavra para proferir o parecer. Ok, senhor presidente. De autoria do deputado Coronel Sandro, para a rede de lei epígrafo, tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Paulistas o imóvel que se especifica com área de 2 mil metros quadrados, composto pelo lote 20 da quadra 2, no loteamento Sol Nascente, situado na Rua B, naquele município, registrado sobre o número 903, a folha 1.225 do livro 2RG do Cartório Registro de Imóveis da comarca de Sabinópolis. A transferência, senhor presidente, da totalidade de bem público, ainda que para outro ente da federação, somente poderá ser realizada com autorização dessa Assembleia Legislativa. Ainda, a proteção do endereço coletivo constitui princípio de observância obrigatória pela administração do Estado, pois, no trato da coisa pública, preponderá o que é conveniente para a coletividade. No caso, em apreço, não há dúvidas quanto ao atendimento do interesse público. A doação do referido bem viabilizará melhor funcionamento da unidade básica de saúde, o que implicará melhorias na qualidade de vida e favorecerá o atendimento à saúde da população. Reiteramos, portanto, o entendimento desta comissão de que o projeto se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e atende ao interesse público, podendo ser transformado em lei. Em fácil exposto, opinamos pela aprovação da lei número 1179-2899 no segundo turno, da forma no vencido no primeiro turno. É o nosso parecer, presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão em votação. As senhoras deputadas e os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 1320-2019, segundo turno. Autoriza o Poder Executivo da área do município de Rio Parque de Minas o imóvel que especifica. Autor, deputado Arlin Santiago, relator, deputado do Ate Bechira, quem conceda a palavra para proferir o parecer. Ok, senhor presidente. De autoria do deputado Arlin Santiago, para a lei analisa, na forma aprovada em plenário, autoriza o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais e Dene a doar ao município de Rio Parque de Minas o imóvel com área de 20 mil metros quadrados, situado no bairro São Domingos, naquele município, registrado sobre o número 1343 do livro 2RG do cartório de imóveis da comarca de Rio Parque de Minas. A transciência da titularidade do bem público, ainda que entre entes da Federação, somente ser realizada com autorização da Assembleia. Ainda a proteção dos direitos públicos constitui princípio de observância. No caso, em apreço, não há dúvida, senhor presidente, quanto ao atendimento do interesse público. A doação do referido bem implicará melhorias na qualidade de vida da população e favorecerá o funcionamento da administração pública municipal, atendendo na comunidade escolar e a regularização da ocupação do solo urbano. Reiteramos, portanto, o atendimento dessa comissão de que o projeto se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e atende ao interesse público, podendo ser transformado em lei. Em face do exposto, senhor presidente, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1.322 de 2019 no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. É o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há oradores escritos. Incessa a discussão em votação. As senhoras e deputadas, senhores deputados que eu aprovam, permaneço como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 1.773 de 2020, segundo turno. Autorizo o Poder Executivo doar ao município de Botelhos o imóvel que especifica. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes, relatora, deputada Beatriz Sequeira, quem conceda a palavra para proferir o parecer. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Botelhos o imóvel que especifica. Provado no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, a proposição retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o 102, inciso 1, do regimento interno. O projeto estabelece a reversão do bem ao patrimônio do Estado se fim do prazo de cinco anos contados da data da lavratura da escritura pública de doação não lhe tivesse sido dada a destinação prevista. A doação pretendida proporcionará a otimização do espaço público, uma vez que a destinação constante no substitutivo número 1 prevê o funcionamento da unidade escolar infantil. Cumpre ressaltar que, conforme manifestação da Prefeitura Municipal de Botelhos, a unidade escolar já atende crianças na faixa etária de três a cinco anos, necessitando de melhorias em sua estrutura física. Reiteramos, portanto, o entendimento desta comissão de que a proposição se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e atende ao interesse público, podendo ser transformada em norma jurídica. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1776-2020, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Este é o parecer, presidente. Obrigado, deputada. Em discussão, o parecer. Não há oradores escritos, incesta a discussão e votação. As senhoras deputadas e os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Projeto de lei 2026-2020, segundo turno. Autorizo o Poder Executivo a adorar o município de Sem Peixe o imóvel que especifica. Autor, deputado Tito Torres, relator e deputada Beatriz Serqueira, quem conceda a palavra para proferir o parecer. Autoria do deputado Tito Torres, o projeto de lei em epígrafe. Autoriza o Poder Executivo a adorar o município de Sem Peixe o imóvel que especifica. A proposição foi aprovada no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 e retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno conforme dispõe o artigo 189 combinado com 102 inciso 1 do regimento interno. A matéria em análise foi aprovada em plenário que foi aprovada em plenário autoriza o Poder Executivo a adorar o município de Sem Peixe o imóvel com a área situada no distrito de São Bartolomeu naquele município registrado sobre o número 5.466 da Folha 33 do livro 3E do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Alvinópolis. Ocorre que a Secretaria de Estado da Educação por meio de parecer número 9 de 2020 manifestou-se favoravelmente a doação discutida na presente proposição porém fazendo a ressalva de que conforme o parecer número 5 de 2020 da Superintendência Regional de Ensino de Ponte Nova funcionava no local a escola municipal Antônio Ferreira de Oliveira que prestava atendimento pré-escolar e para os anos iniciais do ensino fundamental à comunidade. Em acréscimo essa superintendência declarou que a construção não prejudicaria o funcionamento da instituição de ensino. Desse modo a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo número 1 com o intuito principal de incluir o funcionamento do educandário municipal na destinação do imóvel. Diante da informação prestada pela Secretaria de Estado da Educação no parecer super citado houve questionamento na Comissão de Administração Pública acerca da existência da mencionada escola municipal e sobre o possível impacto na construção na vida das crianças atendidas pela instituição. O que está sendo construído é uma estação de tratamento de esgoto sanitário. Assim, a Secretaria apresentou o parecer 99 de 2021 afirmando que o citado bem não contém edificação para uso escolar mantendo seu posicionamento favorável à presente matéria. Por fim, nos termos da nota técnica 99 de 2021 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão destaca-se que a comarca onde se encontra registrado o imóvel foi modificada devendo, portanto, ser adequado o texto alterando a comarca de Rio Alvinópolis para a comarca de Alvinópolis. Feitas as explicações necessárias, a doação pretendida atende ao requisito de mérito pois permitirá ao município de Sempeixe a otimização do espaço público local que trará amplos benefícios para os munícipes uma vez que nova titularidade viabilizará o melhor atendimento para fins sanitários e de saúde. Reiteramos, portanto, o entendimento dessa comissão de que o projeto se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e pode ser transformado em norma jurídica. Todavia, pelo exposto, deve-se proceder à correção da destinação do bem, da nomenclatura da comarca e do prazo reservado para a reversão do imóvel, haja visto o tempo de seis anos previsto originalmente ser longo para o cumprimento da finalidade vislumbrada. Assim, apresentamos o substitutivo número um em segundo turno, evitando empecilhos desnecessários a efetivação prática da operação hora tratada. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei de 2026-2020 no segundo turno na forma do substitutivo número um ao vencido a seguir redigido. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Sempeixe o imóvel com área de 10.140 metros quadrados situado no distrito de São Bartolomeu, naquele município, registrado sob o número 5.466, a folha 33 do livro 3E no cartório de registro de imóveis da comarca de Alvinópolis. O imóvel a que se destina o caput destina-se à construção de uma estação de tratamento de esgoto sanitário. O imóvel de que trata esta lei reverterá o patrimônio do Estado se, vindo o prazo de cinco anos contados à lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo primeiro. Este é o parecer, presidente, com o substitutivo número um a partir das notas técnicas dos questionamentos que foram feitos aqui e as notas técnicas do governo do Estado. Obrigado, deputada. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, inserça a discussão e votação. As senhoras deputadas, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 2.512, 2021, segundo turno, autoriza o Poder Executivo do Aramunicípio de Alagoa o imóvel que especifica. Autor, deputado Duarte Berchir. Relator, deputado João Magalhães. De autoria, deputado Duarte Berchir, o projeto de lei empírica, autoriza o Poder Executivo do Aramunicípio de Alagoa o imóvel que especifica. A proposição foi aprovada no primeiro turno com a emenda número 1. Retorno a este órgão colegiado a fim de receber o parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 1º do Regimento Interno. Em observância ao disposto do parágrafo 1º do artigo 8º do Regimento Interno, transcrevemos no final a redação do vencido que faz parte deste parecer. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.502 de 2021 no segundo turno na forma do vencido em primeiro turno. É em discussão o parecer. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão em votação. As senhoras deputadas, os senhores deputados que eu aprovam permaneçam como se enquanto. Aprovado. Projeto de lei 2.652 segundo turno altera o artigo 3º da lei 22.224 de 19 de julho de 2016 que dispõe sobre a desafetação dos três rodovias que especificam e autorizam o Poder Executivo a doá-los ao município de Miraí. Autor é o deputado Carlos Henrique. Relator é o deputado Roberto Andrade a quem concedo a palavra para proferir o parecer. A proposição e análise na forma aprovada em plenário concede o prazo de cinco anos contada a publicação da norma jurídica resultando deste projeto de lei ao donatário da área que trata a lei 22.224 de 19 de setembro de 2016 afim que culpa a destinação prevista no parágrafo 1 do artigo 2º dessa norma. A alteração realizada na presente matéria estabelece novo prazo para a reversão dos trechos rodoviários em atenção às dificuldades enfrentadas pela administração local. Retiramos, portanto, o entendimento dessa comissão de que a proposição se encontra de acordo com os preceitos legais que vier sobre a matéria atendem o interesse público, podendo ser transformado em norma jurídica. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.652 de 2021 do segundo turno na forma do vencido em primeiro turno. Obrigado, deputado. Em discussão, oferecer. Não há oradores escritos. Encerra essa discussão em votação às senhoras deputadas e senhores deputados que eu aprovo e permaneço como se encontro. Aprovado. Projeto de lei 3002 de 2021 segundo turno. Autorizo o poder executivo a doar ao município de Barbacena o imóvel que especifica. Autor e deputado Dorgal Andrada, relator e deputado Roberto Andrade é quem conceda a palavra para proferir o parecer. A matéria e análise na forma aprovada na em plenário autoriza o poder executivo a doar ao município de Barbacena o imóvel com a área de 168.718 metros quadrados situado na BR-265 bairro Grogotó naquele município registrado sob o número 36.576 folhas 1 do livro 2 do cartório de imóveis da comarca de Barbacena atendendo ao interesse coletivo que deve notear as ações da administração público-parável do projeto determina que o bem será destinado ao funcionamento do parque de exposição enquanto o artigo 2º estabelece a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se fim do prazo de cinco anos contado da lavratura da escritura de doação não lhe tiver dado a destinação prevista. percebe-se que a doação pretendida é proporcionar a otimização do espaço público uma vez que a destinação da proposição dá o bem e prevê a revitalização do parque de exposição do município. Assim, pelo exposto deve-se proceder à correção do cartório onde se encontra registrado o nome do bem. Dessa forma apresentamos o substitutivo número 1 evitando o impreciso necessário a efetivação da prática da operação hora tratada. Diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 3002-2021 no segundo turno na forma do substitutivo número 1 ao vencido a seguir redigido. Obrigado, deputado. Em discussão aparecer não há oradores inscritos encerra essa discussão em votação. A senhora deputada e os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. o parecer foi aprovado. Projeto de lei 3.275-2021 primeiro turno altera o quadro de pessoal dos servidores auxiliares do Ministério Público e da outras providências. Autor Procurador Geral de Justiça relator deputado João Magalhães. De autoria do Procurador Geral de Justiça o projeto de lei epíquico altera o quadro de pessoal dos servidores auxiliares do Ministério Público e da outras providências. Examinando preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça que concluiu possuera juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1. vem agora o projeto dessa comissão para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso primeiro regimento interno. Nós não fizemos nenhuma alteração no parecer e estamos mantendo o parecer aprovado pela CCJ. Em face do exposto somos pela aprovação do projeto de lei 3.283 de 2021 na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão o parecer. Presidente, pode suspender para alguns minutos? Suspendo a presente sessão por solicitação da senhora deputada Beatriz Serqueira. As senhoras deputadas, senhores deputados que o aprovam permaneçam como se enquanto. O parecer foi aprovado. Registro agradeço e agradeço a presença do presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, nosso mestre maior, deputado Elito Arquim. Pela ordem, presidente. Bem, rapidinho. Pode ser o final aqui. Tem os requerimentos. Nós temos quatro requerimentos para serem votados, serão apresentados em bloco. se alguma senhora deputada ou senhor deputado desejar ao final da leitura que solicite sua retirada do bloco para a votação em separado. Requerimento de comissão 8.853-2022 da senhora deputada Beatriz Serqueira requer seja encaminhada à Fundação Estadual de Meio Ambiente Féan pedido de providências para que seja publicado o inventário anual de barragens estaduais no ano de 2021 em seu site, conforme determinado pelo artigo 5º parágrafo único da Lei Estadual 23.291. Requerimento 11.901 de autoria deputado Jean Freire requer seja encaminhada a CEPLAG e o corpo de bombeiro militar de Minas Gerais pedir providências para aporte e recurso com o objetivo de ampliar o serviço do corpo bombeiro do meu médio e baixo equitinho para aquisição de novo caminhão um desencarcerador uma carretinha para captura de animais uma carretinha e um barco motor para uso em operações em rios além de cordas e de construir de uma piscina para treinamentos militares para os pelotões de Araçuaí e Almenara requerimento 11.975 deputada Beatriz Serqueira requer seja encaminhado a governadoria do estado pedir providências para cumprimento imediato dos acordos firmados com os sindicatos fiscais agropecuários e fiscais assistentes agropecuários de Minas Gerais SINDAFA-MG a saber 1. Publicação imediata do decreto de redução do VT da GEDIMA para 50% a partir de janeiro de 2016 conforme acordo firmado em 2015 2. Extinção do VT da GEDIMA fator retorno da gratificação na mesma data de publicação do decreto 3. reajuste de 10,06% retroativo a janeiro de 2022 E último requerimento de autoria de deputada Cristiano Silveira requerimento 11.976 requer ser realizada audiência pública para debater a recomposição dos quatro servidores da SEMAT assim como fortalecimento da sua estrutura administrativa em votação os requerimentos as senhoras deputadas e os senhores deputados que os aprovam permaneçam como se enquanto os requerimentos foram aprovados pela ordem presidente só um minutinho deputado nós recebemos os seguintes requerimentos audiência pura para debater a recomposição dos quatro servidores da Fundação João Pinheiro em fase da importância das atividades envolvidas pela instituição para o Estado de Minas Gerais concedo a palavra pela hora ao deputado Duarte Becher eu repasso a deputada Beatriz Serqueira senhor presidente e depois eu utilizo concedo a palavra pela hora deputada Beatriz Serqueira obrigada presidente eu recebi da de de ocese de de anuária do bispo diocesano de anuária Dom José Moreira da Silva manifestação a respeito do projeto de lei complementar 71 de 2021 também recebi da Câmara Municipal do município de Santana dos Montes manifestação a respeito assinado por vários vereadores a respeito do mesmo projeto recebi do sindicato dos oficiais de registro civil das pessoas naturais de Minas Gerais também manifestação a respeito do projeto de lei complementar 72 diante dessas manifestações e da importância dessa comissão nossa que discute mérito dos projetos aqui na casa eu queria apresentar a vossa excelência aos demais colegas oralmente um requerimento para que nós pudéssemos realizar uma audiência pública para que nós pudéssemos no âmbito da comissão escutar a sociedade que já se manifestou e eventualmente outras manifestações a respeito do projeto de lei complementar 72 de 2021 e pedir a vossa excelência caso os demais colegas concordem se nós pudéssemos já votar esse requerimento de realização de audiência aqui no dia de hoje nos daria condições de programar com todos que queiram participar e possam ser ouvidos em relação ao projeto de lei complementar ele está em tramitação hoje ele não foi votado aqui na comissão mas serão aí dois turnos de discussão e de votação de modo que nós pudéssemos ter a escuta da sociedade a respeito desse projeto de lei que nós já fizemos em outras oportunidades nossas audiências elas acabaram mediando diálogos importantes para atender aos interesses também da sociedade então queria trazer essa solicitação e submeter a vossa excelência esse pedido deputada nós temos ciência da importância desse projeto e da complexidade dele tanto é que nós retiramos ele de pauta e vamos representar e vamos voltar com ele a pauta na próxima terça ou quarta-feira até lá nós vamos trabalhar um novo substitutivo mas essas questões que a gente está que a gente está essas questões mais sensíveis principalmente a questão dos cartórios distrito a gente vai estudar isso com muito afinco porque isso não pode ser tomada decisão vertical eu acho que tem que ser uma coisa estudada caso a caso um distrito perto de uma cidade eu acho que até é viável você acabar com o cartório porque está próximo da cidade mas nós temos situações aí de 30, 40, 100 quilômetros de um distrito da cidade e fica quase que inviável o acesso da população aos serviços essenciais então nós vamos olhar com atenção se a senhora tiver sugestões de gentileza em caminhar mas na próxima terça ou quarta-feira nós vamos apresentar o relatório pode ter audiência se der tempo porque esse projeto tem quase um ano ou mais de um ano que está aqui pode aprovar o requerimento eu quero subscrever o requerimento pode, pode aprovar quer convidar alguém? não, a gente pensa a lista de convidados isso é a gente faz a terça pela audiência e bota na quarta isso perfeito isso combinado ok requerimento sobre a mesa de autoria deputada Beatriz e aquele deputado Duarte Becher que requer audiência pública para discutir o projeto de lei cumprimentar 72-2021 no primeiro turno em votação requerimento a senhora deputada e os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se enquanto o requerimento foi aprovado solicito a consultoria que faça contato com a secretaria geral da mesa para que possamos fazer essa audiência pública na próxima terça-feira terça-feira e votaremos na quarta-feira se Deus quiser ou se não houver data na terça a gente faz na segunda tarde se não houver data horário faz na segunda a gente vota na terça ou vota na quarta a gente vê que for melhor obrigado nada mais não conceda a palavra ao deputado Duarte Becher pela ordem ok senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados eu quero neste momento fazer uma justa homenagem a um cidadão campo belense que nos deixou na segunda-feira dia 11 e que foi sepultado na manhã do dia 12 na nossa campo belo estou falando de Délio José Gibran senhor Délio Gibran um homem que trabalhou por nossa cidade e eu aqui não quero medir o que já fizemos como deputado como prefeito mas tudo que campo belo tem muitas das suas conquistas junto ao governo do estado foram realizadas conquistadas através do apoio da participação do seu Délio Gibran eu quero deixar um fato aqui que é do nosso conhecimento para que as pessoas que estão acompanhando os deputados aqui presentes possam fazer uma pequena análise da trajetória da importância da magnitude de Délio José Gibran para Campo Belo nós fomos fazer uma visita ao governador Hélio Garcia na sua fazenda no município de Santo Antônio do Amparo e ele levou o prefeito à época prefeito Tarcísio Cambrai nessa visita e uma pasta contendo diversos pedidos e o governador Hélio Garcia recepcionando na sua fazenda olhava o primeiro pedido rodoviária para Campo Belo não é justo punha de cá olhava outro pedido uma escola para o bairro Jardim América não é justo punha de cá quando chegou na hora do aeroporto para Campo Belo ele perguntou para o prefeito mas para que um aeroporto em Campo Belo Campo Belo é pequeno para o aeroporto e a resposta do Délio Gibran antes do prefeito brincou que é para um importante governador poder descer em Campo Belo quando ele fosse visitar e inaugurar as obras que ele estava mandando ao invés de colocar o aeroporto do lado direito onde não atenderia ele também passou para o lado esquerdo e hoje o aeroporto é uma realidade em Campo Belo não só aeroporto como escolas canalizações de córregos que tinham um efeito catastrófico que era das enchentes em Campo Belo L. Garcia foi para nós em Campo Belo um governador diferenciado mas nós não tínhamos naquela época deputado estadual aqui na Assembleia nós não tínhamos um representante da cidade da região na Assembleia e todas essas conquistas e muitas outras todas foram realizadas com apoio com o pedido de Délio Gibran eu pude quando o presidente da Câmara em Campo Belo numa das reuniões o convidamos para ser homenageado entregamos a ele uma placa alusiva àquele encontro de que ele era sem dúvida alguma um dos homens que mais contribuíram com o progresso o desenvolvimento de Campo Belo Délio Gibran assim ele é conhecido em Campo Belo Délio Gibran um amigo leal um amigo dos amigos um homem corajoso um homem de fé persistente e que sem dúvida e que sem dúvida nenhuma deixe um legado para todos nós de que você pode fazer realizar alcançar as conquistas mesmo não tendo mandato eletivo querendo por sua iniciativa gosto e amor por sua terra realizar e fazer as conquistas que sua alma descanse em paz e que aqui da Assembleia de Minas nessa tribuna eu rogo a Deus que já recebeu a sua alma e rogo a Deus para dar a nós de Campo Belo mais força e que surja no seio da nossa sociedade novos Délio Gibran que possam da mesma forma trabalhar por nossa cidade e pela nossa gente obrigado Délio Gibran por tudo aquilo que você conquistou esse seu admirador esse seu amigo aqui da Assembleia mais uma vez termina dizendo que sua alma descanse em paz e nós campobelenses o nosso muito obrigado obrigado presidente nós antes de encerrar eu quero ler aqui um trecho da carta que nós recebemos do Dom José Moreira da Silva o Bispo de Ocesano de Januária num dos parágrafos da carta diz tem uma canção idealizada pelo brioso Jair Rodrigues que num determinado momento diz abre aspas então não pude seguir valente em lugar tenente e dono de gado e gente porque gado a gente marca tange ferra engorda e mata mas com a gente é diferente fecha aspas cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos servidores imprensa determina a laboratório da ata e encerra os trabalhos a todos um ótimo fim de dia e saúde e paz para todos vamos falar com o presidente vamos falar com o presidente vamos falar com o presidente e aí e aí e aí